Informativo Mundial das Missões Novo Começo Certo dia, ali viu na TV um comercial sobre o New Star, um programa de saúde do Hospital Adventista de Taiwan. Li ligou para lá e inscreveu ela e sua mãe no programa. O programa incluía dieta e nutrição, exercício físico e oração e meditação. Depois de duas semanas, ela se sentia mais disposta. Porém, sua mãe, apesar de doente, não queria tornar sua vida mais saudável. Assim como a maioria dos participantes, Li e sua mãe não eram cristãs, mas ela percebeu que a equipe do New Star era cristã e transmitia uma sensação de paz. Li começou a desejar aquela paz e pediu a uma das mulheres cristãs que a ajudasse a entender o Deus cristão. Elas começaram a estudar a Bíblia e logo Li percebeu que o Deus do céu era o verdadeiro. Quanto mais Li aprendia, mais ficava convencida, até que foi batizada. Li conversou diversas vezes com a mãe sobre a necessidade de se entregar a Deus, mas ela não estava interessada. Pouco depois, por conta de um câncer, a mãe acabou ficando mais receptiva ao Evangelho. Certo dia, enquanto a mãe gemia de dor, Li se ajoelhou e orou em silêncio, ao lado daquela cama. Ela sabia que sua mãe não viveria muito tempo, por isso orou para que Deus tocasse o coração dela. E antes de terminar a oração, a mãe perguntou, Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, Li respondeu. Então quero ser batizada na sexta-feira, disse a mãe. A mãe de Li, enfim, foi batizada. Infelizmente, ela faleceu um mês depois, mas com a esperança da volta de Jesus. Após a morte da mãe, Li se tornou uma médica missionária, ensinando de casa em casa os princípios do New Star. Seu pai atualmente fica zangado com ela, por Li não participar dos rituais de adoração aos ancestrais da família. Mas ela continua falando de Jesus para o povo de Taiwan. Parte da oferta do 13º sábado a ajudará na construção de três centros de influência em Taiwan. Sejamos liberais! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti